O que é a mensagem de hoje? O que é a mensagem de hoje? Que possamos tirar proveito e te preparo para a eternidade Obrigado por tudo, permaneça conosco Que toda honra e toda glória seja dada a ti Em nome de Jesus te pedimos, hoje e sempre, amém A nossa mensagem de hoje tem como título um novo começo Nóis, eu convido a igreja a abrir as nossas bíblias no livro de Isaías capítulo 43 Isaías 43, vamos ler apenas um verso da Palavra de Deus Isaías capítulo 43, acho o livro do capítulo 1, Isaías 43 E o verso 19 Acharam? Diz assim Eis que estarão uma coisa nova e agora sairá dois Porventura não a saberéis E eis que porão um caminho ao deserto e rios a erros Irmãos, aqui o texto todo fala sobre o resgate do povo de Israel Todos nós sabemos que o povo de Israel Eles tinham as suas virtudes e também tinham os seus defeitos O que Deus está mostrando aqui para eles É uma solução de resgate para a sua vida espiritual Deus aqui está falando para eles Olha, agora eu vou fazer uma novidade de vida Na vida de vocês Eles erraram, é claro Qual era o povo, qual era o erro que os reis cometiam nesse tempo? Eles entravam para o caminho da idolatria Eles entravam para o caminho da apostasia E eles, às vezes não reconheciam Não queriam reconhecer que Deus é Deus E que Deus estaria sempre com eles E eles dentro desse caminho da idolatria Eles praticavam coisas que Deus não aceitava Eles faziam coisas que Deus não podia provar de maneira nenhuma O que que acontecia com eles? Eles sofriam as consequências Eles sofriam os dilemas da vida Os problemas, as dificuldades Porque eles se distanciavam muito de Deus E Deus dizia para eles Olha, seguir por esse caminho Um caminho é esse Mas eles queriam seguir por outro caminho Deus dá o conselho para eles E eles não aceitavam o conselho de Deus Eles achavam que eram o dono da razão Eles achavam que poderiam trilhar os caminhos de Deus Conforme eles achavam melhor Em outras palavras Eles achavam que poderiam adorar a Deus Conforme eles queriam E eles, quando caíam nesse caminho da apostasia Eles procuravam outros deuses Eles cultuavam outros deuses E automaticamente se esqueciam Do Deus verdadeiro E Deus, de uma forma de amor Podemos assim dizer Ele tirava sobre eles A proteção E Deus tirando a proteção Desde que acontecia As serpentes fugiam no deserto Eles passavam por provações Eles passavam por calamidades Até que no momento Deus, de novo, se voltava para eles E no capítulo Isaías Nesse capítulo 43 Vamos ler lá no verso No verso 13 Nesse mesmo capítulo Que diz assim Ainda antes que houvesse o dia Eu sou E ninguém realmente possa Fazer escapar das minhas mãos Operando eu Quem impedirá Essa era a promessa de Deus Para o povo de Israel Mesmo vocês errando Mesmo vocês cometendo erro Mas ainda vocês são meus filhos Vocês são o meu povo E Deus disse Olha, agora vou agir a favor de vocês E agindo eu Quem impedirá No mundo em que nós vivemos Trazendo para nós hoje Como filho de Deus Também não é diferente Muitos Ao sair dos caminhos de Deus Primeira coisa que acontece Na sua vida Ele começa a entrar No caminho da apostasia Ele não quer mais vir para a igreja Ele não quer mais Fituar a Deus Ele começa a ignorar A existência de Deus E o que acontece Na sua vida Automaticamente Ele começa a se distanciar E se afastar de Deus Cada vez mais como Uma pessoa Ele toma a decisão De suicídio Primeiro ele já se matou Por dentro Agora ele só joga o corpo Para acabar De ser morto E assim irmãos Deus Mesmo assim Precisados Às vezes Que nós temos De apostasia De distanciamento De Deus O amor de Deus Ele continua Sobre o seu corpo A proteção de Deus Ele continua Sobre o seu corpo Nós estamos vivendo Em momentos Que nascem a história Desse mundo E parece que muitas pessoas Perderam a esperança Por causa dos problemas Por causa das eternidades Até mesmo por causa Desse vírus Quando começou a sonar o mundo As pessoas parecem Que perdeu a esperança E o povo de Deus Parece que está Mudando Desornamentamente Parece que também Perdeu a esperança E faz a mesma pergunta Por que senhor? Por que que isso Está acontecendo? Mas lembre-se Igreja Que para Deus Tudo tem um tempo E o tempo de Deus Chegou na vida Do povo de Israel Nesse período Eles estavam tristes Eles estavam batidos Mas vocês podem lembrar Tudo o que Deus Está pedindo para eles Esquecer o passado Esquecer o que eles fizeram E agora começar É uma novidade de vida No momento Que nós estamos vivendo Nós estamos Diante de uma angústia Diante de problema Mas isso vai passar E Deus pede Que nós Aqui para a crente Caminhemos com Ele Lado a lado Porque Igreja Deus Ele nunca abandonou O seu povo Ele nunca deixou O seu povo de lado O que Ele está falando aqui Olha Eis que eu falei Uma coisa nova No meio de vocês E Deus Irmãos Ele quer fazer Uma coisa nova Talvez Alguns perderam a esperança Por algum problema Por alguma dificuldade E por que Que as pessoas Se afastaram Porque irmãos Criam dentro Criam neles Uma crise espiritual Era o que estava acontecendo Com esse povo Eles foram se afastados De Deus Eles começaram a passar Por uma crise espiritual E qual é a crise espiritual? Irmãos Quando nós começamos A duvidar De Deus Quando nós começamos A achar De que Deus Nos está vendo Eu estou começando Também a entrar Numa crise espiritual Um conflito espiritual E nós vemos A experiência do passado Ela serve para nós Que tipo de crise Que eu estou enfrentando? Que tipo de crise espiritual Está passando na minha vida? Que tipo de crise Que eu estou enfrentando? E quando a pessoa Começa a enfrentar Essa crise espiritual Por isso que muitos Acabam Saindo da igreja Por isso que muitos Acabam Se afastando da igreja Por isso que muitos Acabam Se expiando na fé Porque começaram A cortar Esse relacionamento Com Deus Eles começaram A não ter mais Um relacionamento Com Deus A não querer mais Vim para a igreja A não querer mais Orar A não querer mais Estudar a palavra de Deus E por isso irmãos Eles vão Entrando mais e mais Em crise espiritual Quando nós Começamos A nos afastar De Deus Como aconteceu Com o bom Israel Nós vamos sofrer As consequências Mas Deus Ele respeita O nosso livre amigo Deus Ele respeita As suas escolhas Mas sabe escolher Aprecador Mas Na igreja Eu tenho problemas Na igreja Eu tenho dificuldades Sim irmão Ninguém aqui é perfeito Eu não sou perfeito Se você olhar Para mim Você vai ver Só defeitos O único perfeito É Jesus E Deus E Deus diz Para nós Olhamos Para Jesus Como autor E consumador Da nossa fé Irmãos Vocês sabem Todas as decepções Eu tive Depois de me divorciar Eu fui Embarreado Em várias igrejas Para não pregar Sabiam disso Sabiam disso Talvez muitos não sabem Irmão Não Vamos chamar Para você Porque você é divorciado Você é uma herédia Aqui seu ouvido Ouviu E por causa disso Vão sair Justamente senhor Irmão Não Aposto 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 Fala O que você derá De separar A mão de Deus Qual é o valor Que eu estou dando Por amor de Deus Na minha vida Será que o meu passado O meu testemunho Não está valendo nada Para a minha caminhada Cristã Ou será que Deus Não fez nada Na minha vida Para eu começar A entrar no caminho Da apostasia Achar que todos São defeituosos Achar que todos Tem defeito O primeiro defeito Sou eu E quando eu começar A olhar para o meu irmão Que está aqui Com os olhos da carne Eu vou ver sempre Defeito nele Mas no momento Eu vou olhar Com os olhos Com Cristo Com os olhos da fé Eu vou ver virtudes nele Em nome de Jesus Irmão Porque ninguém É perfeito Aqui é o laboratório Aqui é o hospital É aqui que nós entramos Para ser curados Por Deus Então Se nós estamos Em Cristo espiritual Vamos pedir A nosso Deus Para acabar Com essa crise Na minha vida Vamos enfrentar Os obstáculos Não existe Problemas Irmãos Existem Obstáculos Que nós temos Que ultrapassar E nós temos Que ultrapassar Os obstáculos O povo de Israel Estava aqui triste Abatido E Deus agora Se envolveu Para eles Diz Agora vou fazer Uma novidade Vida Na vida de vocês E Deus Quer fazer isso Com vocês Nessa manhã Deus quer fazer Um milagre Na sua vida Deus quer realizar Maravilhas Na sua vida E por que Que você quer Se afastar De Deus Irmãos Deus está No seu trono Em breve Jesus Cristo Vai voltar Para buscar A sua igreja Há precador Mas Está difícil Eu sei que está difícil A circunstância As coisas Aumentaram tudo Não é verdade O que você fazia Um valor Só compra Agora um valor A mais Mas isso É para nós Entrarmos Desespero Irmão Porque Davi E ele disse Fui moço Agora sou velho Mas jamais O justo Bendigado Qual é a sua Precedência Deus irmão Não vai deixar Voltar nada Na sua mesa Se hoje O alimento Foi simples Agradeça a Deus Se hoje A água faltou Agradeça a Deus Porque nós temos Que crer Nas promessas De Deus Nós temos Que acreditar E não No desesperar Tem pessoas Que se desesperam É por isso Que tem essa lista De afastados Da igreja Porque se desesperaram Porque não confiaram Em Deus Então nós temos Que confiar Em Deus O controle Ele ainda É de Deus Não é de Satanás Não O controle É de Deus E não nosso É Deus Que controla A nossa vida Quando você Acordar de manhã Senhor Muito obrigado Por poder Abrir os meus olhos E falar contigo Nós temos Que agradecer A Deus Todos os dias Porque a palavra De outro Diz Em tudo Dá graças Em tudo Dá graças O controle Ele é de Deus E nós temos Que agradecer A Deus Agora Por que Que tantas pessoas Sofrem Por causa Das mazelas Espirituais Porque não Confiam em Deus Porque ficam ali O defeito De um e de outro Porque fica Pisando um e o outro E não se volta Para Deus Irmãos Se nós queremos Alcançar a eternidade Vamos nos lançar Nos braços De Deus Não vamos Dar o ouvido Ao inimigo O inimigo Ele quer destruir A sua vida Ele quer destruir A sua família Porque O próprio Jesus Diz Que Satanás Ele vem para roubar Matar E destruir Esse é o trabalho Deus Se acha Que esse vírus Estacionando no mundo Foi Deus Que colocou Não irmão Foi a ganância Para o país Usado pelo inimigo Para matar A humanidade Para poder As pessoas Para poder crescer Na desgraça Dos outros E quantos políticos Estão aí crescendo Na desgraça Dos outros Se enriquecendo E quantos falsos Profetas também Falsos partores Falsos apóstolos Falsos líderes Estão crescendo Na desgraça Na mansidão Dos irmãos Com medo Na mordura Das ovelhas E eu conservo De Deus Mas eu quero Aplaudir Esses homens Misericórdia E eu como igreja Na eternidade Eu posso ter 50 Posso ter 30 Posso ter 20 Para Deus Isso não quer dizer A mesma coisa Jesus Cristo Ele já está Se preparando Para vir buscar A sua igreja As profetas Estão aí Se cumprindo De uma forma Nós temos Nós temos Nós temos que Caminhar Que a igreja Se cumprindo Se nós Se nós nos unirmos Se nós Vamos buscar Esses que estão Perdidos Esses que estão Afastados Quem é que vai Buscar ele Ninguém Ninguém Vai buscar ele Não Eu estou na minha casa Eu tenho uma emprego Eu tenho uma citadoria Eu tenho um ponto De cada dia Desculpa a expressão É esse dano Não é assim não Que nós devemos agir É orar É chorar Nós temos que ser isso Como igreja Irmão Deus Ele não está satisfeitos Talvez Com a virtude Com a vossa Atitude Eu não faço nada Na igreja Fica a cargo Da direção Da igreja É isso irmão Eu aprendi uma coisa Nessa vida De um irmão Que hoje Ele não é mais vivo Ele falou uma frase Para mim Há mais de 10 anos 15 anos atrás Que eu já se dizer Muito mais que isso Zé Quer ser abençoado Por Deus Trabalhe para ele Amém irmão Então nós temos Que trabalhar Por Deus Não adianta Você ficar em casa Em crise Não adianta Você ficar em casa Depressivo Não adianta Você ficar em casa Em crise O que o inimigo quer Ele quer tirar De você irmão A sua fé Mas ela está Dentro de você E isso Ele não pode Tirar Porque ele é Dom de Deus Mas se eu Deixar Ele vai fazer Porque ele Tem fraqueza Na fé irmão E nós temos Temos que entender Porque temos Temos que entender Que Deus Está no controle De tudo Muitos Perdem o controle Quando tudo cai Quando perde Alguém Quando perde O emprego Quando o mulher Ouviu a palavra Que não gostou O mundo se sabe E sai fora Nós temos Que ser forte Mãe Sabe o que Deus Disse para Josué Josué Você vai Comandar esse povo Você vai Passar por isso Você vai Enfrentar dificuldades Mas o que ele disse Ser forte Corajoso Nós temos Que ser forte Corajoso Na fé Acreditar Na existência Desse Deus Todo poderoso E eu Às vezes Eu acredito Eu prefiro Ficar Sendo Papa Sermão Eu preciso Ser paneirinha De banco Eu prefiro Às vezes Achar Que o outro Nós estamos Num bar Todos nós Estamos iguais Pai dentro de Deus É a bênção de Deus É a bênção de Deus É a bênção de Deus Todos que estão aqui Nesta manhã Irmãos Olha para o seu filho Saudado E conta Que não tem O mesmo privilégio Que você tem Se algum dia Vocês quiserem Comigo Ou minha filha Se consulta Vão Que vocês vão ver ali O que é Pai sofrer O que é Pai Ele está Carregando Seu filho Numa cadeira De volta Deficiente E você olha Para o seu filho Para a sua filha Para o seu marido Para o seu esforço Todos os soldados Para a honra e glória De Deus Mas aí Eu quero Coisas maiores Eu quero ver Coisas Prendilosas Deus irmãos Ele nos abençoa Todos os dias Irmãos A crise está aí Diante do mundo Isso não vai melhorar A tendência Cada vez Mais piorar Pode entrar Presidente A Presidente C Presidente B Se levantou As profecias De Deus Elas são Incorretas Elas são Fieis Verdadeiras Pode chamar O homem de rir Pode chamar O homem de quem for As coisas Não vão mudar O mundo Ele cabia Para o aviso E nós No corpo de Deus Nós temos que Caminhar Para a eternidade Nós desafirmos Como igreja É resgatarmos Essas pessoas Que estão sofrendo Daí Tem muitas pessoas Que estão sofrendo Um dia Dezemos Lá na igreja Ele jogou para mim Falou Irmão Quero conversar Com você Eu falei Ela contou A vida dela De ter um filho Trovado Que dá trabalho Que rouba ela Entende Ela contando Em minha vida E acerta Porque eu também Tenho filhos Entende Mas porque foi Meu irmão Eu sei Do que irmão Está passando Porque eu Sei que é Uma pessoa Trovada Eu sei Que é uma pessoa Quando começa Queria Sentir a vestidência Porque Esse Nos prega Já foi Um cachaceiro E sabe O que é Quando ele Quer beber Não tem Ninguém Segura Irmão Ninguém Só Deu Então Nós temos Que entender Nós temos Que nos preocupar Uns com os outros Não acharmos Que somos melhores Que os outros Não acharmos Que eu Sou mais bonito Que o outro Que eu tenho os olhos Claros Porque o que eu falo Vem na batismo Para Deus Um grande Porto Quando os discípulos Receberam o poder Do Espírito Santo Eles foram Unânimes Entre eles Mesmos E disse A serva do Senhor Que eles Começaram A pedir perdão Um para o outro Ali tinha Tinha Intelectuais Tinha Pescadores Tinha Comprador De um pobre Tinha Pessoas Eluquentes Mas eles Vimos Que para fazer A obra De Deus Precisava Unicamente De poder De Deus E ali Se pediram Perdão Outros Se arrependeram E o Espírito Santo De Deus Terceiro sobre eles É a mesma coisa Irmãos Deus Não é diferente Hoje No grande século XXI Deus É o mesmo Ontem Hoje Será sempre Irmãos Está escrito aqui Jesus Diz Passará O céu Passará A terra Mas as Minhas Palavras Não vão Te passar Irmãos As Palavras De Deus Não vão Passar Mas Precador Tem lutas Tem aflições Sim Nós vamos Ter Mas eu Diz Para vocês Como igreja Tenha coragem Tenha fé Acredite Nesse Deus Todo-Poderoso Não se desvie Dos caminhos Senhor Porque Poderá Ocorrer O tempo De você Saindo Tem mais Tempo De voltar Nós Vamos ter Outra oportunidade De salvação Não Irmãos Essa é a única Que Deus Está nos dando Vamos enfrentar De feita Aberta De coragem De alegria De felicidade Jogue a tristeza Fora Jogue a desgraça Fora Coloque Os seus problemas Coloque Aos pés De Jesus Irmãos E diga Para Deus Senhor Eu só posso Chegar até aqui Me ajude Me socorra E Deus Ele vai O que que Davi Diz Olha Ele é De um horizonte De onde Vem virá O socorro O socorro Vem da onde Vem do Senhor Ele é o socorro Da nossa vida Jesus Ele tem que ser Tudo da nossa vida Eu não sei Qual o seu problema Que você está passando Eu não sei Qual é a dificuldade Que você está passando Mas Se você está passando Por algum problema Por alguma dificuldade Por alguma fraqueza De fé Chega em casa Hoje Cabe a Deus Que Deus Ele vai te ouvir Mas não vai te falar No seu livro Parábola de Jesus Que ela diz assim Olha Que se possível For Deus enviará Milhares e milhares Adiante Para vencer Do povo E aqui está escrito O Salmo 91 Que Deus Dará ordem Para os anjos Para vir A nosso favor Irmãos Mas eu prefiro As coisas do mundo Mas eu prefiro Irmãos As coisas do mundo Eu prefiro As constituições Do mundo Eu prefiro As vaidades Do mundo Eu não quero Seguir a Deus Igreja Jesus Cristo Vai voltar E quando Ele voltar A descontar No mundo e do céu Você não vai poder Pedir perdão Você não vai poder Se arrepender mais Porque o que tinha De ser feito Já foi feito O que eu tinha De fazer Eu teria De ter feito E vai ser Muito triste Irmãos Quando você Vê o seu pai A sua mãe E o seu próprio filho Subir E você Que está Aí você Vai começar A se limpar Por que Que eu fiz Aquilo Por que Que eu Abandonei O meu Senhor Por que Que eu Crucifiquei Jesus De novo A cruz Não adianta Chorar Não adianta Pedir Que os montes Caiam Sobre ti As lutas Elas vão Sempre existir Porque quando Existir O pecado Satanás Ele vai Continuar Trabalhando Dia e noite Para poder Destruir a sua vida Ele não Está por brincadeira Está lá fora A Bíblia diz A Bíblia diz que ele é Como um leão Que ruge Queremos Estragar Mas nós temos Um Deus Nós temos Um Deus Todo poderoso Nós temos Um Deus Que peleja Por nós Nós temos Um Deus Que no momento Da sua angústia Ele te ouve Quando você Chora Deus está Ali Do seu lado Quando você Passa por problemas Deus Ele não te deixa Sozinho De maneira Nenhuma Quando você Está aflito Deus Só torre Mas Percador Não consegue Enxergar isso É porque Dentro de você Talvez Tem uma angústia Tem um orgulho Talvez Dentro de mim Ainda tenha Algo Que eu não Liberei De perdão Algo Dentro de mim Ainda Que eu não Confessei Para Deus Eu estou sofrendo Com isso E o inimigo Está amarrando Mas hoje Deus Quer desatar Esse novo pecado Que há na sua vida Deus Você quer te mostrar Que Ele é Deus Deus Ele está Do nosso lado Todos os dias Essa promessa De Deus Eis que estou Convosto Todos os dias Até a transformação Do céu Mas muitos Preferem Sair O mundo É isso aí Que você vê O mundo É isso aí E por que Eu quero ir Por que Eu quero dar Voto para Satanás Em vez de Voto para Deus Irmãos Não há mais Não há mais momentos Para brincadeira Toda vez que os Reis Eles se distanciavam De Deus Eles sofriam as consequências Eu não conheço Eu não conheço Nós na fé Vamos nos juntar Vamos nos unir E vamos caminhar Juntos Em direção A plana celestial Não vamos achar Que uma É diferente Do outro Não irmão Diante de Deus Aos olhos de Deus Todos nós Samos iguais As lutas Irmãos Elas sobrevirão Com a nossa vida Mas nós temos Deus Irmãos Nós temos Deus Eu já contei Isso aqui Para os irmãos Mas me lembrei Agora Eu irmãos Eu era um projeto Valido Eu Era um projeto Valido Esse dia No conto Eu falei Em casa Eu Não tinha noção Das coisas Porque Não tive pai Não tive mãe Nem sei até a cor Da minha mãe Bebia Chegava Embriagado Na casa Uma vez Eu derrubei A porta Para entrar Vinte e poucos Anos de idade Vinte e poucos Anos de idade Não tinha nada Até a casa Que eu morava De favor Que eu e minha avózinha Morava De favor Mas o dia Que me apresentava A Cristo O dia Que eu aparecesse Jesus As coisas Mudou E hoje Eu sou um homem Casado Pai de três filhos Tenho uma nova família E Deus me deu O direito Da aposentadoria Será que eu sou melhor Do que os outros? Não Porque quando eu li Aqui Os irmãos Não posso imaginar Quando eu li Aqui E vi Que Deus É capaz De fazer Irmãos Ninguém me segurou Mas não Isso que Deus Quer ver de vocês Coragem Fé Ânimo Vamos passar Por outro Bom Eu estou Na igreja Desde Em 1884 Eu passei Provações Vocês sabem disso Vocês conhecem Minha história Mas eu nunca desisti Nunca Não tenho vergonha De dizer para vocês Quando eu me separei Eu saí só com a mochila Com a roupa do corpo Sem nada Deixei tudo para trás Para proteger a minha filha Deixei tudo para trás Fui morar No vestiário De hospital Tinha que dormir 11 horas Acordar 5 horas da manhã Final de semana Eu ia para a igreja E não tinha onde ficar Entende irmão Entende Mas eu dizia sempre Deus vai reverter Esse quadro Amém E o pregado Irmão Nessa igreja Rodava o rote Jandeiro Todinha pregando Falando no amor de Deus Nunca deixei E sabe Que o inimigo Falava comigo Cadê sua igreja Cadê sua família O que adiantou Eu disse O Senhor é comigo Então irmão Não podemos desistir Por qualquer probleminha E ele abandonar Os caminhos de Deus Se uma pequena provação Eu me afasto da fé Quando vier as maiores E quando vier as tempestades Deus e luz Está escrito a palavra Do Senhor Que Deus honra Os que o honram Deus quer honrar Sua fé Deus quer honrar Sua vida espiritual Deus quer fazer Maravilhas Na sua vida Mas Deus tem que Deixar Irmão Eu tenho que Deixar Porque o dia Quando eu abri Em meus olhos Eu não vou ter Mais esse tempo Para poder Falar com Deus Porque eu vou ver Jesus vindo Na rima dos céus E nós temos Que nos preparar A igreja Nós temos Que abraçar Essa verdade Na fé Há porque Irmãos Não importa Um conselho meu De um coroa Grã-se A coroa Um conselho meu Olhe para Cristo Caminho Para Jesus Fique firme Para Jesus Irmãos Que se você Crer Você vai ver A glória Não olhe Os defeitos Do outro Ajude ele Ajuda ele Irmãos Eu fui militar Eu contei Esse dia em casa A gente Tinha uma instrução Que nós fazíamos Estudou o nome De trilha É um treinamento De guerra Que nós Estamos sendo preparados Para a guerra Das novinhas Que teve Se se lembra disso Na índia Em 32 E tinha uma trilha Que nós fazíamos O final da trilha O obstáculo Era Um túnel Quase a 500 metros De distância Dentro desse túnel Havia pedras Insetas E ela jogava Um gás Na cribogênia Tipo gás de pimenta O teu corpo Coçava Os teus olhos Os teus olhos Ardiam Teu corpo Se não negava Muito E o que estava Atrás da linha O colega Você não poderia Deixar ele Você não poderia Se forçar Você tinha que Passar Estar com o rastejando O seu colega Seu colega Agarrado Desperido Mas Mas Vamos Junto Comigo Nós não queremos Ir sozinhos Vamos para a eternidade Vamos Marcar de bobeira De besteira Achar que eu sou melhor Do que o outro Eu não sou melhor Do que o outro Não Em nós Quando nós Fecharmos Nossos olhos Vamos todos Por fora da terra Seja rico Seja pobre Seja milionário Milionário Trilionário Seja quem for Desde 24 horas Não serve mais para nada Vamos deixar tudo para trás De calma Riqueza Esses caminhos E se afastaram Também da mesma forma Vamos tirar Do nosso coração O orgulho Vamos tirar Do nosso coração A presunção Vamos tirar Do nosso ser Irmões O ódio A canança Vamos deixar O Espírito Santo De Deus Entendendo de nós Vamos pedir Que esse Espírito Irmões Ranque Esse coração De carne Esse coração Vaidoso Que não vai levar A nada Irmões Não vai nos levar A nada Nós vamos levar Para o céu O nosso barato Jesus Igreja Está voltando Ele quer buscar Você que está A minha esquerda Ele quer buscar Você que está A minha direita Ele quer nos buscar E quer que nós Estejamos Estejamos juntos Com ele na eternidade Mas Satanás Não quer Irmão Não importa O que ele não queira O que deve Importar Na nossa vida Irmãos É Deus É esse Deus E nós devemos Dar a Ele Toda honra Toda glória Irmãos Se hoje Você não se alimentou Não tem problema Deus vai Provenciar A tarinha Na sua mesa Acredite nisso E minha pergunta Para você Meu jovem Minha pergunta Para você Meu irmão Como é que está Sua fé Como é que está Sua vida espiritual Como é que está Sua caminhada espiritual Comece a pensar Comece a pensar Que muitos Palavra de uma palavra E mostra para eles Que Jesus está Voltando E quer levar Todos Desculpa Para a eternidade Irmãos Para que eu Terminar Eu preguei Numa igreja Lá em Areal Depois de São Gonçalo E quando eu Terminei de pregar Uma irmã Estava me esperando Lá fora Ela se dirigiu Para mim E falou Irmão Quero conversar Com você Eu falei Sim irmão Fique à vontade Era para a irmã Eu fiz um diagnóstico Fiz um exame De perdão E o diagnóstico Deu Leucemia Eu estou Com criança E eu estava Triste Abatida Estava pensando Em desistir Desculpa Mas meu irmão Me pregaria Contar Sua experiência O Espírito Santo De Deus Me tocou Meu coração E pediu Para me falar Para você Que eu não vou Me afastar Descobrimento De Deus Mesmo Eu tenho que perder A minha vida Mas eu vou garantir A salvação eterna Para o irmão Posso dar um abraço Pode sim irmão Eu chorei Justo com ela E disse No seu ouvido Irmão Fique Se a gente Não se ver mais A gente vai se ver Na eternidade Passou o tempo E eu perguntei Para o irmão Sobre a irmã E disse Irmão Aquele irmão Faleceu Mas ela Nunca deixou De assistir O escudo Da igreja Depois daquele dia Ela morreu Do filho No Senhor Entende-nos Você não está Passando por problemas Problemas É que a gente tem Algum parente Que é vitário Terminal Algum parente Viciado Alguma coisa Não consegue se libertar Você não tem problema Nós não temos problema Os problemas São nós Que causamos Mas Existe um Deus Que está dizendo Para você Aqui nesta manhã Que tudo É possível Ao que crer Que o impossível Para os homens É possível Para Deus Então que Deus Possa te abençoar Nesta manhã Que Deus Possa transformar A nossa vida E nos preparar Para agredir A sua volta Amém Eu quero fazer um apelo Tem alguém aqui Não precisa dizer O que é não Vou fazer uma oração Acessória O pedido Vou fazer aqui Quer que eu olhe Para você Vem até aqui Em nome de Jesus Está passando Por algum problema Com a hostilidade Vem até aqui Em nome de Jesus Pode vir Sem vergonha Amém Que seja louco Obrigado Senhor Chegando as minhas irmãs Aqui Um pedido de oração Pelo esposo Da nossa irmã Joana Marquinhos Ele está hospitalizado Não sei o que é problema Procurar saber Vamos orar por ele A igreja Toda hora Por ele Não só aqui Mas em suas casas Agora Eu queria também Pedir oração Pela filha Da nossa irmã Malcelina Já foi membro Aqui da igreja Ela está também Hospitalizada Está no momento Por causa da covid E essa covid Está afetando Alguns ovos E o seu pulmão Está totalmente Enromado Pela inflamação Então vamos orar E orar por todos Tem mais alguém? A gente pode orar? Então vamos cobrar Nossas fonte Nesse momento E vamos agradecer A Deus Vamos orar Senhor Aqui estamos Ao Pai Diante do Teu altar Diante da Tua presença E em primeiro lugar De pedir perdão Te pedir Senhor Então para os nossos pecados E para as nossas páginas Pois Tu sabe Senhor Que são muitos Senhor Nesse momento Os Teus filhos Atenderam E Teu apego Estão aqui na frente Cada um Senhor Nesse momento Está falando Contigo A primeira Coração Tu sabe Senhor Suas dores E suas dificuldades Tu sabe Que o Senhor Está se passando Sua vida espiritual Com Ele Eu creio E acredito No Senhor Que é um Deus Tudor poderoso Que nesse momento O Senhor Vai ser voltado Para eles Vai estender A sua mão E vai trazer Senhor O alento Que eles precisam Vai trazer Sobre as suas vidas O milagre Que eles precisam Algumas correntes Precisa ser quebradas Senhor Algumas amadas Precisa ser desamarradas Alguns problemas Precisam ser solucionados Na vez de cada um Aqui Senhor Que vieram à frente Então entrega Tua mão Senhor Esses que estão aqui Todos os caminhos Que não vieram Ajuda eles Senhor Socorre eles Tenha misericórdia Dele Senhor Não deixe O inimigo Querer fazer Bagunça Na sua vida espiritual Porque eles acreditam Em Ti Senhor Mas às vezes Está sem força Está sem coragem A gente está com medo Ranca tudo isso Senhor Joga por terra Amém Ranca todos os mal As mazelas espirituais Senhor Eu te peço humildemente Que nesse momento O Teu Santo Espírito Possa atuar em cada um aqui Nesse momento Amém E que Ele Senhor seja batizado Na Tua Santo Espírito Amém E que Ele Senhor possa saber Poder dos outros céus Amém E que eu saia daqui Senhor saia com alegria E desejo do coração De se preparar Mais e mais Para um dia Estar contigo Na eternidade Amém Senhor Deus O inimigo Ele é sujo O inimigo é perverso Mas nós temos um Deus Que nos ofereja conosco Nós temos um Deus Que nos protege Nós temos um Deus Que nos livre Na cidade O inimigo Os darmos O inimigo Os inflamados Que vem sobre nós Então mil de bênçãos Eu te peço Que nesse momento O Senhor brinde A cada Deus Que estou aqui Amém Que surunja A cada um Que nesse momento Amém E faça o milagre Da vida de cada um Amém Seja o milagre Da eternidade Seja o milagre Espiritual Seja o milagre Do financeiro Seja o milagre De portas fechadas Seja o milagre Do emprego Seja o milagre De divergência familiar Faça tudo isso Em teu nome E em teu nome Nós cremos Que o Senhor É o Deus De tudo Deus que está No controle Da nossa vida Amém Senhor Quero te pedir De oração Que a nossa irmã Margarida fez Por essa senhora Só que estava O problema Ajuda ela Senhor E socorre também Pelo marquinho Senhor Que não sei qual O problema Tu sabes Eu te peço Que nesse momento Que o Santo Espírito Possa visitá-lo Amém Possa focar Na sua vida Senhor E que ele seja Estabelecido Para honra e glória Que o Santo nome Amém E a tua igreja Que ele se volta ao Senhor Ajuda ela Porque tu sabes Que toda tua igreja Espalhada pela face Na terra Está passando Por momentos difíceis Por momentos de tristeza Por momentos de negligência Mas é tua igreja Senhor E tu mesmo dissesse Que as portas do inferno Irem prevalecer contra ela Amém E nós cremos nisso Senhor E é por isso Que nós estamos aqui À frente Dizendo Que toda honra Que toda glória Que todo poder Seja dada a ti Senhor Amém Obrigado Senhor Por tudo que o Senhor Tem feito por nós Eu te peço Nessa hora Senhor Ouve as nossas orações Ouve o clamor Do povo nesta manhã Ouve o Senhor O desejo De cada coração aqui Ouve o Senhor Talvez a tristeza De cada um Mas eu tenho certeza Senhor Que isso está agora Nesse momento Derramando alegria Através do Santo Espírito Amém Derramando o poder Através do Santo Espírito E temos a certeza Que nós saímos daqui Vão sair renovados Pela fé Vá haver um renovo No meu outro povo Senhor Que o Santo Espírito Seja derramado Nesse momento Que haja cura espiritual Que haja milagres Senhor E tenha misericórdia de nós Muito obrigado Senhor Nesse momento Nós iremos para os nossos lares Nos guia com a lei Do Santo Anjo Nos dê a tua proteção E nos prepara Para o grande dia Da tua volta Senhor Que será uma alegria Grande para nós Volte Senhor Volte logo É o nosso desenho Senhor Nós estamos passando Um momento difícil aqui Meu Pai Como teu irmão disse Na oração Nos socorre Senhor Nos ajuda Porque Senhor Nós não temos defesa nenhuma Nós estamos carna E se algum de nós Estou infectado por esses vírus A morte vai ao nosso meio Se formos atacados Na oração Não temos defesa Como teu servo Azar Diz Senhor Nós só temos a ti Como Deus Nós só temos o Senhor Senhor Ajuda-nos Nos dê força Para nós continuámos A caminhada firme Porque são muitas lutas Eu acredito Que muitos aqui Estão passando por lutas Eu sei que é isso Senhor Porque eu passei também Por aflições Por rejeições Por humilhação Mas o Senhor Só falava através de mim Oh Senhor A palavra de cada um Aqui no coração Amém Ajuda-se Porque nós Nós só temos a ti Ainda tem Senhor Que nós temos o Senhor Como nosso Deus Que peleia entre nós Muitos aqui Eu acredito Que tu está sem força Para orar Para falar contigo Estão atravessando uma fase Muito difícil na tua vida Eu te peço Senhor Assim como o Senhor Realizou milagres Milagres Da minha filha Da minha filha Dos meus filhos Senhor Que eles ainda Tavam nos médicos Hoje sou um homem Saudável Mulher saudável Criança saudável Faça um milagre Na vida de cada um Aqui eu te peço Muito bem Eu sei que o Senhor É um Deus de poder O seu tempo Chegou Para mais Muito obrigado Senhor E te prepara para o teu reino Que eu te peço E te agradeço Em nome de Jesus Hoje e sempre Amém Eu te peço 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 Eu te peço